Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Em vídeo, ao longo da semana, o jornalista Alexandre Garcia fez críticas muito duras ao Supremo Tribunal Federal, embora sempre movido por aquela elegância que lhe é peculiar, por medir sempre as palavras, por colocar as coisas nos seus devidos lugares sem ofender ninguém, mas apenas tratando sobre os fatos. Então ele fez críticas ao Supremo Tribunal Federal, fez críticas ao decano Celso de Mello e principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do inquérito, famoso inquérito das fake news, que se torna ele próprio a maior de todas as fake news, isso nas nossas palavras. Mas as críticas foram feitas, isso não tem nenhuma dúvida, pelo jornalista Alexandre Garcia. E ele questiona, inclusive, o fato de que a justiça teria dois pesos e duas medidas. Por que ele coloca isso? Ele fala sobre a prisão de Sarah Winter. Sarah Winter, que é uma jovem do interior de São Paulo, que não tem nada de Winter, ela adota esse sobrenome por uma predileção no espírito aventureiro, no espírito burlesco. Então Sarah Winter, ela foi presa, acusada de atentar contra as instituições democráticas, de ameaçar os ministros, de soltar foguetes juntamente com seu grupo 300 do Brasil, em direção ao Supremo Tribunal Federal e ela está presa por conta disso. Pediu, inclusive, agora a liberdade, foi negado, foi colocado mais prazo. Ela tinha sido presa por alguns dias, mas a ministra Carmen Lúcia resolveu estender o prazo da sua prisão. E o questionamento do jornalista Alexandre Garcia é o seguinte. Por que tantos outros estão soltos, enquanto a Sarah Winter e alguns dos seus companheiros do grupo 300 pelo Brasil estão presos? Soltos estão, por exemplo, aqueles que, veja bem, aqueles que depredam o patrimônio público em supostas manifestações em defesa da democracia, que aquilo de defesa da democracia não tem absolutamente nada. ameaçam a segurança das pessoas, aquelas pessoas que, porventura, estejam transitando naquele momento, se sentem ameaçadas, queimam a bandeira nacional, a bandeira do Brasil, e depredam o patrimônio da própria sociedade, na medida em que eles quebram, danificam prédios públicos na sua passagem, durante as suas manifestações, supostamente em prol da democracia. Eles se denominam, autodenominam antifas, mas são eles os próprios fascistas. Esse posicionamento é um posicionamento que a gente faz em relação ao que a gente vê, não é em função do que está sendo colocado por ninguém. Os fascistas é que se autodenominam antifascistas. Não tem nada de mais adequado à postura de grupos de esquerda, porque eles sempre acusam os outros daquilo que eles são. Então não tem nada mais adequado do que fascistas acusarem os outros de serem fascistas. O jornalista Alexandre Garcia tem uma postura na internet de apoio ao governo Bolsonaro. Mas isso, claro, não implica absolutamente no descredenciamento do seu posicionamento crítico, porque ele poderia ser contra o governo e suas críticas terem a mesma valia. Tem até um ditado do ex-presidente americano Abraham Lincoln, quando ele dizia o seguinte, só pode criticar, só tem o direito de criticar aquele que pretende contribuir, aquele que pretende ajudar a melhorar as coisas. Quer dizer, se não é para ajudar, se não é para melhorar, por que criticar? Então esse questionamento se aplica muito bem ao momento que nós estamos vivendo hoje, onde todo mundo recebe um carimbo, esse é contra, esse é a favor. E não pode ser assim, a gente tem que ver o fato, é verídico, o fato existe, essa crítica é pertinente, então é isso que tem que ser analisado na postura de cada uma das pessoas que hoje se manifestam na grande rede. Porque muitos jornalistas assumiram a posição na grande rede por razões diversas. Queria falar um pouco também sobre o jornalista José Neumann Pinto, a quem eu tenho muita admiração, que tem sido bastante crítico em relação ao governo Bolsonaro. Quer dizer, não é só o Alexandre Garcia por ser a favor, ou ter uma postura favorável, e depois o José Neumann Pinto merece a mesma admiração, mesmo sendo um crítico. Em momentos outros ele já fez elogios ao governo, mas agora ele tem sido crítico porque ele entende que o presidente Bolsonaro está tentando ocultar sua ligação com diversos ilícitos que foram praticados antes dele tomar posse como presidente e agora durante o seu próprio governo. Ele questiona, por exemplo, e questiona com muita firmeza, deixa eu só fazer aqui um pequeno ajuste, e questiona com muita firmeza, deixa no ar, tá? Não vamos cortar nada não, porque eu gosto mesmo que as coisas transcorram ao vivo, tá? A gravação permanece, não vamos fazer adição nenhuma. Então ele entende que o Bolsonaro está tentando ocultar ilícitos que ocorreram antes e agora durante o governo, e questiona também com muita firmeza a sua ligação com o Centrão. Criticou a posse do Fábio Faria, do Ministério das Comunicações, que é o gênero do Silvio Santos, e até identifica nisso uma ação do governo, que não poderia acontecer, para formar um consórcio próprio de empresas de comunicação privadas, bancadas com recursos públicos, para se contrapor ao que ele chama de massacre da mídia, ao que o presidente chama de massacre da mídia. Então, a outra questão sobre o Centrão é a entrega de recursos do orçamento para serem administrados por elementos criminosos, já condenados, que já cumprem ou cumpriram pena, ou que estão denunciados no âmbito da Operação Lava Jato, que foi a maior de todas as operações de combate à corrupção que se viu em nosso país, em todos os tempos da nossa história. Agora, tem se destacado ainda, na internet, dentre os vários jornalistas e youtubers, o professor e jornalista Marco Antônio Vila, que há pouco tempo fazia comentários na rádio Jovem Pan, comentários bastante ácidos, comentários bastante críticos, mas também comentários respaldados nos fatos, ancorados na realidade. E ele considera o presidente Jair Bolsonaro incapaz de governar e desconhece qualquer realização do presidente ao longo do atual governo. Claro que é a postura dele e é preciso que seja respeitado. O presidente tem realizações, tem feitos e foi prejudicado pela pandemia. Mas já colocamos e voltamos a dizer aqui, a pandemia tem sido responsável por grande parte dos problemas enfrentados pelo atual governo, inclusive contrapondo o presidente, que é defensor de um isolamento vertical, aos governadores e prefeitos que são adeptos, em sua grande maioria, do chamado isolamento social e alguns até do lockdown, como a gente está vendo se falar constantemente, em levar o pico para mais longe ainda para o mês de setembro, porque a doença não teria recrudecido de todo, não teria chegado ao seu momento limite de propagação para garantir uma abertura tranquila das atividades em nosso país. Agora, numa coisa, todos esses de quem falamos agora, vamos lá, Alexandre Garcia, José Neumann Pinto e o Marco Antônio Vila, todos eles concordam que o Supremo Tribunal Federal, olha aí o Supremo de novo, né, Supremo, fora a pandemia, fora o coronavírus, é um dos assuntos mais tratados na internet, de acordo com todos os trends, topics aqui do Brasil, YouTube, Twitter, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, todas as redes sociais. Dentro dos assuntos mais tratados, os excessos cometidos pelo Supremo Tribunal Federal, supostamente para combater os abusos da liberdade de imprensa e de expressão, mas, na verdade, praticando ele próprio abusos e excessos no sentido de reprimir a liberdade que as pessoas têm de se manifestar. Esses jornalistas todos concordam que o STF extrapola de suas providências. Deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, ative as notificações do sino e vamos para adiante. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.